O estudo de hoje é relativamente simples, mas apesar de ser simples, ele é importante porque é fundamental na nossa cultura ocidental, como nós já vamos ver. Então aqui eu estou chamando Kabbalah e Oráculo de Delfos na Grécia. Na questão do Oráculo de Delfos, geralmente aí nós conhecemos apenas duas ou três frases aqui dessa sequência, e eu vou mostrar aqui o texto completo e fazer uma analogia com a árvore da Kabbalah e as dez mais uma sefiras. A Kabbalah também aqui no sentido como a transmissão de um ensinamento essencial. No Oráculo de Delfos nós conhecemos simplesmente, conhece-te a ti mesmo, gnoste te y, e assim conhecerá o universo e os deuses. Então a sequência completa aqui são essas dez frases, eu vou apontar as frases e depois mostrar aqui a organização geométrica dessas aqui na árvore da Kabbalah. Então o texto completo. 1. Preste atenção nessas palavras. Você que deseja provar as profundidades da natureza, se você não encontrar dentro de você aquilo que você busca, também você não encontrará aquilo fora de você. 2. Se você ignorar as maravilhas de sua própria casa, como você espera encontrar outras maravilhas? 3. Em você está oculto o tesouro dos tesouros. 4. Conhece-te a ti mesmo, e você conhecerá o universo, e você também conhecerá os deuses. Essas dez frases aqui eu estou relacionando diretamente com as dez sefiras da Kabbalah. Então aqui só já para apontar, para localizar, essa primeira frase aqui, preste atenção nessas palavras, está em Rod. 2. Se você que deseja provar as profundidades de sua natureza, anetizar. 3. A terceira frase aqui. Se você não encontrar dentro de você aquilo que você busca, Yesod. 4. Também você não encontrará aquilo fora de você, em Malkutz. 5. Se você ignorar as maravilhas de sua própria casa, Shezed, como você espera encontrar outras maravilhas? 6. Giburá. 7. Em você está oculto o tesouro dos tesouros, Keter. 7. Conhece-te a ti mesmo, Tiferet, que é a chave psicológica. 8. E você conhecerá o universo, Binah. 9. E você também conhecerá os deuses, Rokmah. Então aqui, esse esquema aqui já é geometrizado. Então em Keter, que nós temos a chave mística, nós temos esse trecho aqui do oráculo de Delfos. 9. Em você está oculto o tesouro dos tesouros. 10. Aqui em Rokmah, nós temos aqui a chave astrológica e teúrgica. 11. E você também conhecerá os deuses. Então aqui, a teurgia aqui é a obra divina, e também a teificação. 12. Aqui em Binah, nós temos a chave astronômica e temporal, e do oráculo de Delfos a frase. 13. E você conhecerá o universo. E aqui também a chave temporal. 14. Aqui em Dates, nós temos o Dates, que é conhecimento em si, a chave oculta. 14. O guptavide, a sabedoria secreta. 15. Aqui nós temos em Chesed, aqui, a chave numérica. 15. E no trecho do oráculo de Delfos, aqui. 16. Se você ignorar as maravilhas, é só a própria casa. 16. Chave numérica. 16. E aqui em Geburá, nós temos a chave geométrica. 17. Como você espera encontrar outras maravilhas? 17. Em Tiferit, que nós temos a chave psicológica, ou conhece-te a ti mesmo, que é o coração, o sol do sistema. 17. E aqui em Netsá, a chave mítica. 18. Nós temos você que deseja provar as profundidades da natureza. 18. E nós temos a chave mítica histórica também. 19. E aqui, em Roda, nós temos a chave simbólica, aqui, com a armenêutica. 19. Preste atenção nessas palavras. 19. Aqui nós temos em Esó da fundação, a lua, que é o centro do cubo do Seferetira, 19. Que é o centro do eu pessoal, no cubo, que é a fundação. 19. Nós temos a chave metafísica, sexual e a chave mítica também. 19. A chave biológica e a chave metafísica mesmo. 20. Se você não encontrar dentro de você aquilo que você busca, 20. E aqui em Asiá, em Malkuth, nós temos a chave física. 21. Você também não encontrar aquilo fora de você. 21. Existe uma tríade fundamental aqui do ponto de vista do autoconhecimento, 22. Que está aqui nesses três aspectos, em Chezé, Ghiburá e Intiférit. 22. Nós temos aqui, quando se fala, pesar o coração, medir o coração e numerar o coração. 23. Aqui é o desenvolvimento básico da consciência, da alma solar. 23. E aqui nós temos o quaternário inferior aqui, da personalidade manifesta, que é uma projeção, uma meditação da alma solar. 24. E, por sua vez, a alma solar é uma projeção ou um centro de atividade da tríade monádica aqui, 24. Keter, Rokmah e Binah. 25. Aqui do lado, eu estou colocando essa sequência de dez frases em três grupamentos. 25. O primeiro grupamento aqui, as frases 1 a 4, que tem um aspecto aqui relacionado à ação. 25. E conectando essas sefiras aqui, nós temos, como se fosse um cálice, 25. Nós temos uma oculte de Esot, Rodinetsá. 26. Então, nós temos aqui um aspecto do agir e da realização. 27. E aqui a chave básica, ou atônica, prepare-se o seu cálice para ser cheio, 27. Que é o aspecto da personalidade, o cultivo, o ordenamento e a purificação e retificação da personalidade. 27. Para ser cheio do quê? 28. Da própria consciência do anjo solar ou a presença angélica, ou si mesmo, né? 29. No processo de autoconhecimento e autorealização. 29. Que é o despertar do self com uma mandala de totalidade, 30. Incorporando, sintetizando todas as sefiras e não as penas, aí o cálice. 30. Então, na questão do agir e a realização, alguns aspectos aqui importantes, né? 31. Vença o medo e a inércia. Comece a buscar. 31. O medo diminui a consciência e traz o caos, a perda do poder de realizar. 32. Fica-se num estado de confusão. A pessoa se fecha em si mesma. 32. E, consequentemente, nós temos a escravidão, que resulta na pobreza e no egoísmo covarde. 33. Essas três outras frases aqui na sequência, nós temos aqui o aspecto do logo zeros, com essa tríade apontada para cima, e aqui a síntese, aqui a tônica. 33. Ache em sua alma o tesouro dos tesouros. 34. E aqui nós temos o aspecto da consciência solar, a consciência verdadeira do si mesmo, que está conectada ao sentir, o sentir do coração. 35. E a consciência também abre a habilidade de reconhecer padrões internos e externos. 36. Então, nós temos aqui, com essa habilidade de reconhecimento dos padrões internos e externos, nós temos a totalidade, a cura, que é a restituição da totalidade, 36. O amor, o conhecimento integral, o logos como ordem, o poder de realizar, a liberdade, a paz e a prosperidade. 36. E nós temos aqui também, que é um aforismo do confucionismo, né? 37. A natureza humana é fundamentalmente boa. 38. Qual que é a natureza verdadeira, humana? 39. É o yen, é o coração, o coração aberto, o coração vivo, que se expressa aqui como o verdadeiro sentir ou a consciência da realidade do ser, que somos nós mesmos. 39. E aqui, a terceira tríade, com as frases 8, 9 e 10, nós temos aqui como tônica, que eu estou representando aqui esse aspecto de ordem, que se entrelaça com outro triângulo. 39. Una o tesouro dos tesouros com sua alma e encha o seu cálice. Aí, no caso, esse enchimento do cálice solar é a própria presença divina homonádica. E tem uma conexão aqui com pensar o objetivo e com a essência. 39. Então, nós temos aqui essa questão. 39. Como você pensa, assim você sente e assim você age. 40. E aqui nós temos esse aspecto aqui conectado a Tiferet, com duas frases importantes, né? 40. Pensar com o coração e sentir com a mente. 41. Nós temos uma mente no coração, que são as pétalas internas, o centro do coração, 41. São as pétalas internas do cardíaco que se conectam ao chakra coronal, 41. Que é uma ancoragem monádica. 41. E nós temos no chakra coronal, 41. O centro das pétalas do coronal, 42. Nós temos a mesma essência monádica, 42. Que está ancorada também no coração, 42. Que é uma projeção também do coronal em unidade. 42. Então, do ponto de vista monádico aqui, esse aspecto cognitivo e aspecto sensitivo está unificado a própria vida como a mônada indiferenciada. Porque a mônada, em natureza, é una. Una trina como o próprio logos. E aqui, na sequência dessas frases, é interessante que a frase que faz aqui o ordenamento geométrico é frase número 7. Em você está oculto o tesouro dos tesouros, que está relacionado a Keter. E esse número 7, ele está iminentemente ligado à Atena Parthenos, à Atena Virgem. E existe aqui uma relação matemática muito interessante como média geométrica. Vamos ver aqui. Se nós pegarmos o número 7 e pegarmos o número 6, 8, 9, 10, quando eu multiplico 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, nós temos 720. E quando eu multiplico 8 vezes 9, vezes 10, nós temos 720 também. Então, Atenas Parthenos é o último número ímpar, é o número não ímpar, o último, o número primo, aliás. É o último número primo, mais elevado na sequência de 10, que faz um equilíbrio geométrico perfeito entre a sequência de 6 e 8, 9, 10 aqui, que é o número da perfeição. E também no setenário, nós temos aqui que a primeira combinação sequencial da tríade, nós temos sete aspectos. Nós temos 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. E com a sétima tríade central, nós temos 1, igual a 2, igual a 3, que é a própria mônada equilibrada, e com seis aspectos em duas tríades, que pode representar também com esses tríades aqui do triângulo, com a mônada central aqui em data. Então, eu vou deixar aqui apenas inseminado. É interessante que os interessados reproduzam esse desenho e façam uma reflexão mais profunda na colocação proposta de cada uma dessas frases, essas chaves que eu comentei, e depois, finalmente, a conexão entre cada um caminho, cada um desses caminhos e essas frases aqui, que estão sintetizadas nas sefiras dessa árvore da cabala. E aqui, ao mesmo tempo, nós estamos unificando uma tradição mistérica vivenciada nos centros iniciáticos da Grécia com a chave da cabala da tradição esotérica na judaica, que é um alinhamento curioso e útil ao mesmo tempo. É isso aí. Eu acho que está de bom tamanho.